Música São categorias diferentes, mas o que une essa turma é o amor pela patinação. E sabe o que mais eles têm em comum? Vontade de estar sempre em movimento. Essa galera animada eu encontrei no Centro da Juventude, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Olha, fiquei de queixo caído com tanto talento, viu? E se você observar direitinho, temos aqui várias modalidades do esporte. Seja a delicadeza da patinação artística, o slalom que desafia as leis da física e o street que tira o fôlego só de olhar. Mas para chegar nesse nível, esses atletas tiveram que começar. A Mariana, por exemplo, patinou pela primeira vez aos 7 anos, incentivada pelo pai. Meu pai que quis comprar patins, eu não queria comprar, fiquei com medo. Minha mãe também não quis, mas ele comprou do mesmo jeito. Hoje o meu pai é o melhor treinador do mundo. É isso mesmo que vocês ouviram. Aos 11 anos de idade, a Mariana já é profissional na modalidade dela. Eu fui começando a andar, peguei o jeito, agora fui andando, aí eu entrei na equipe, seba, e agora eu sou campeã brasileira. Ganhei um campeonato lá em Curitiba, brasileiro, e agora eu sou campeã brasileira da seleção brasileira. Mas a patinação mostra também que a vida é uma caixinha de surpresas. Você aí de casa, já pensou em realizar algum sonho de infância? A Alexia não pensou duas vezes. Eu comecei aos 26 anos para realizar um sonho de infância. Estava deprimida, estava estressada, estava acima do peso. Pensei, vou patinar. E aí comecei e não parei mais. Não parou e não deixou, mas ninguém parado também, né Alexia? Hoje em dia o patins é uma, além de ser a minha profissão, é a minha, é o meu lazer, é o meu hobby, é o meu ponto de fuga da realidade. É, mas fora da realidade mesmo, é o que os patinadores da modalidade street fazem com as rodinhas nos pés. Só de olhar me deu até um gelo na espinha. A gente demora bastante para aprender a fazer as manobras e isso acabou me cativando um pouco. Eu sou profissional já há 15 anos e estou sempre nos eventos, vou competir. Hoje o patins para mim significa tudo, né? Eu trabalho aqui nessa pista e vivo isso, eu vivo de patins, tenho patrocínio. Resolvi abrir meu coração para a turma. Contei que ainda na infância eu patinava bastante, mas tomei uma queda, quebrei um dente e fiquei um pouco traumatizada. Ouvindo isso, o Pedro resolveu me desafiar. Bora curar esse trauma então? Comecei devagar, morrendo de medo. Depois até peguei o embalo. Gente, venci o trauma e ainda fiz uma graça. A plateia deu aquele apoio e incentivo total. Eu tento passar para as pessoas que estão começando o quanto isso renova nossas energias, o quanto isso faz bem para a saúde mental mesmo, para os dias de hoje principalmente. Eu já vi muita gente com depressão que começou a patinar e que isso daí fez ela melhorar, por estar se movimentando, movimentando o corpo, encontrando pessoas, conversando. Às vezes a pessoa é bem tímida, quando está no meio do esporte, acaba encontrando pessoas que acabam agregando valor na vida. E entre tantos benefícios da patinação, aprendemos também lições importantes para a vida. Eu acho que isso ajuda a gente a entender que nem tudo vai ser fácil na vida. A gente vai acabar caindo antes de acertar, a gente vai tomar um monte de não antes de arrumar um emprego. Acredito que isso sirva para muitas áreas da vida. Confessa, vai. Você aí de casa ficou com vontade de aprender também. Tá bom, aí vai uma dica. Comece da forma mais segura possível, da forma mais responsável. Com equipamentos de segurança, com patins adequado, com cuidado, juízo. E até quem tem problemas de hérnia, de problema no joelho, é só respeitar os limites. Pode andar de patins que vai ser muito divertido. É um esporte muito bacana, é bem legal. E isso lembra, cair faz parte. Fica aí, levante e continue andando.